O capa preta diz que é doutor, ele é doutor, ele é doutor. Mas na Umbanda ele é Exu, ele é Exu, ele é Exu. E na Quimbanda ele é doutor, ele é doutor, ele é doutor. Mas doutor é nosso senhor, é nosso senhor, é nosso senhor. O capa preta diz que é doutor, ele é doutor, ele é doutor. Mas na Umbanda ele é Exu, ele é Exu, ele é Exu. E na Quimbanda ele é doutor, ele é doutor, ele é doutor. Mas doutor é nosso senhor, é nosso senhor, é nosso senhor. Adios. Adios.